Ghost Raccoon Wildlands, um imenso mundo aberto e um perigoso cartel de drogas, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo sobre uma atualização para Super Mario Run, expansão de Uncharted 4 e ainda o novo jogo da franquia Assassin's Creed. Pois é, se liga que tá começando mais um Gamer Point. E foi confirmado que o Nathan Drake não vai mesmo aparecer na grande expansão programada para Uncharted 4. Com o nome de Uncharted The Lost Legacy, ela promete muitas horas de jogatina, mais que Lost Behind do game The Last of Us. Ela vai estar disponível para compra mesmo para quem não tem o game. Muitos jogadores esperavam que o Nathan Drake fizesse pelo menos algum tipo de aparição. Mas a produtora disse que pensaram muito e chegaram à conclusão que qualquer tipo de participação dele ficaria muito forçada. E que concluíram bem qualquer história a ser contada sobre o personagem em Uncharted 4. Esse é mesmo então o fim do Nathan Drake, galera. E saiu agora um novo rumor sobre o próximo game da franquia Assassin's Creed. Ele se passaria antes mesmo desse aí, o primeiro jogo. E a gente controlaria um antepassado distante do Altair. O cenário seria o Egito Antigo. E o personagem poderia ser um escravo. Vale lembrar que isso é apenas um rumor ainda. E que o novo jogo não foi anunciado oficialmente. Depois do descanso que a Ubisoft deu para a franquia no ano passado, né? Relaxa que qualquer novidade oficial eu trago aqui para você, beleza? E agora eu falo sobre o super sucesso da Nintendo para dispositivos móveis. Não, não é Pokémon GO. É Super Mario Run. O jogo vai ganhar agora uma nova atualização bem bacana. Ela permite que o jogador possa desbloquear mais personagens para jogar nos diferentes níveis. Além de jogar mais fases gratuitas. A atualização chega já agora dia 23 de março, junto com o lançamento da versão do game para dispositivos Android. Atualmente ele já foi baixado 78 milhões de vezes. Mas apenas 5% dos jogadores chegaram a comprar a versão completa. E esse foi o GamerPoint de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de ser possível dar um like, compartilhar com seus amigos aí nas suas redes sociais para dar aquela força na divulgação que eu sempre agradeço. E claro, se inscreve no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!